Você levou tudo consigo, nem posso acreditar Levou minha paz, minha fé, meu abrigo, vontade de amar Rapidou até o meu coração e foi embora Estrangulou o meu peito, os mãos ficaram de fora Mas você se esqueceu, que eu vou ser pra sempre seu Se meu coração, minha paz está contigo, eu serei sempre seu Engarrafa ela, engarrafa Se ela não volta pra mim, eu vou agir Engarrafa ela, engarrafa Já não volta pra mim, eu vou agir Já rasei até o Pai Nosso, mais de cem vezes Ave Maria, eu penso, eu já fiz Pergunta aos deuses, já bebi até tom-tom-tom É isso aí, já fumei até maconha É isso aí, se desse jeito não funcionou Eu irei usar a força Se meu coração, minha paz está contigo, eu serei sempre seu Aleluia Engarrafa ela, engarrafa Se ela não volta pra mim, eu vou agir Engarrafa ela, engarrafa Se ela não volta pra mim, eu vou agir Já sempre com os meus amigos Já falo pra papai e mamãe Já falei com o prêmio Já falei com a reina Já te falei com o padre O criatura, engarrafa ela Amém pessoal Engarrafa ela, engarrafa É isso aí, se ela não volta pra mim, eu vou agir Engarrafa ela, engarrafa É isso aí, se ela não volta pra mim, eu vou agir É isso aí, se ela não volta a mim, eu vou agir Eu sabia, eu sabia que você iria voltar Mas eu te disto, eu sabia Eu sabia, eu sabia que você iria voltar Eu sabia, eu sabia Eu sabia que você iria voltar Agora ela é minha galinha, é minha muleza. Liga, já acabou a música, velho. Já acabou. Tchau.